Esse mapa é da hora, esse mapa é prabo, eu gosto muito desse mapa, mano, o Outback eu acho muito legal, velho. Ih, moleque, ranqueza no Outback vai ser maneiro. É bom que dá pra brincar de Mousa, dá pra brincar de Kali, dá pra brincar de tudo que é boneca aqui. Vamos ver o time. O pé de Fava tá do outro lado, velho, cê é louco. Eita, o cara que me carregou na última RMS, ele tá aí de novo, nice, gostei. Bom, começar a banir num atacante, eu vou banir de Akal. Vambora, mano, esse maluco é bravo, moleque, vamos garantir rank, mano, caralho, cê é novo. Ai, 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 o que que tem que banir? Defesa, maestro, tão banindo? Não, 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 por mim tudo bem, eu não jogo demais, mas por mim essas cambeirinhas só perturba. Não, mira! Bane, mira, bane, mira, bane, mira, bane, mira, bane, mira. Deixaram a mira aberta, quer ver? Que medo. Ah, baneiram a mira. Mira nunca fica aberta, né, mano? É increíble, é increíble. Deixa eu lençar o celular aqui. Vambora. É, aqui eu já tomei marotes. Eu nunca sei onde o pessoal, onde o pessoal spawna aqui, velho. Eu já tomei marotes aqui no bomba de combustível, mas vambora. Vamos mais, é xola? Vamos mais, é xola, vai. É xola ou zofola? Vamos mais. Olha o que acontece. É, deve ser isso mesmo, velho, velho. Oh, todo mundo tá falando dessa cópia do Rainbow Sixx pra celular, né? Estou, 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 estou de veras curioso pra ver o que vai ser desse, desse Rainbow Sixx Mobile aí, né? Não é Rainbow Sixx Mobile, tem outro nome lá. Vocês sabem o meu nome? Eu sempre esqueço o nome. Toda vez me lembram e eu esqueço o nome. Enfim, vai ser interessante. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí. Esse cabal que tava desovando nossos drones. E o medo de spawnar aqui, tomou um barote. E desativar uma bomba. Vocês acharão uma bomba. E a cobertura, recarregando. Trone pronto. Trone ativado. Beleza. Peguei a caveira. Tinha uma válvula de mirada dentro ali. Rastreando dispositivos eletrônicos. Bomba localizada. Um inimigo restante. Um inimigo restante. Identificador em ação. Inimigos à vista. Primeiro andar. Nossa, que bala, meu garoto. Três kills bonita, hein? Essa partida a gente começou daquele jeito. Ó. Nossa senhora. Vambora, velho. Cara, uma rodada de Ash funcionou. Duas rodadas de Ash funcionam. Fica a dúvida, bro. Eu acho que eu vou tentar. Talvez esse dê certo eu vou logo arriscar. É, mano. Isso foi bom. Foi um bom round. Foi um bom round. Compensei. Compensei. Mano, esse é o bom que o pessoal costuma pegar mesmo. Porque eu acho que normalmente eu vejo aquele bom que tem a geladeirinha no fundo, sabe? É que sei lá. Eu vou te falar. Eu gosto desse mapa. E eu não conheço. Esse é o primeiro mapa que eu não conheço e gosto. Porque eu não conheço nada dele, na real. Tá ligado? Eu sei lá. Eu acho que eu gosto da vibe dele. Eu não sei. Eu não sei por que eu gosto desse mapa. Mas eu não conheço ele, não. Então, tipo, quando os caras vão pegando os bombas assim, eu vou tentando identificar. Mas a true é que eu não. Não. Ah, mas toda hora eu perco o drone, né? Mas, nossa, eu sou um amigo. Eu ia ser processado pela agência Rainbow Six de tanto drone que eu destruo. 10 segundos para inserção. 5 segundos. Então, o problema desse Rainbow Six Mobile, né? É que ele é... Ele não é da Ubisoft, né, mano? Ele não é um bagulho oficial. Ele é um... Que bom. Então, assim, vai ser engraçado. Eles acharam a bomba. Não, não se derram. 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 A bomba foi localizada, prosseguir com desativação O cara tava de costas pra mim, velho Puta vida, que raiva Nós dois vacilo já Ai, velho, que vacilo, cara de costas pra mim, velho Tudo bem Não deu bom, mas agora defender é melhor Defender é mais tranquilo Esse cara quer pegar aqui, eu nem sei que lugar é esse Sala do compressor Tem que garantir esse round, hein Mantenha a área e as bombas protegidas Tem que fechar essas paredes daqui, ó Caralho, quebra as pranchas de surf, velho Isso é mó caro Nossa, que vacilo, velho Dispositivo ativado Preparar dispositivo Parede pronto 10 segundos restantes Dispositivo ativado Restam 5 segundos Garro, pera-te Os inimigos localizaram a bomba Preparar pra ação hostil Boa Boa Esse bomba está completamente fechada O caminho vai para a dejeção Boa 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 humm, matei um e levei peguei o segundo de lá pelo menos ai que azar velho, o cara recarregou bem na hora o cara recarregou bem na hora boa garoto ah, boa time rapaz o maluco jogou fino esse bomb aqui é uma coisa que eu não sei caraca, é muito ruim não conhecer tão, né que nem eu falei, eu gosto mais, mas não conheço eu não sei, por exemplo, se dá pra quebrar o teto porque, mano, acho que até um Capcom seria legal aqui de colocar talvez na última rodada, mandar um Capcom ficar parado dentro do bomba e só deixando os mocos explodir só que ele não pode ter o sapão, né senão o sapão quebra as pernas esse bomb aqui eu gosto mais ou menos, tem dois, é um pequeno, mas ok repostei a parede e esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésia a favela restam 10 segundos restam 10 segundos restam 10 segundos porta protegida área da bomba segura SDA, todo vapor nova gravação, ok alvos localizados beleza inimigos na área dispositivo em posição dispositivo em posição colocada na frente na frente O que é isso? Aquele toque me salvou de tal maneira. Testa um agente inimigo vivo. 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 Mantenha distância da linha de operação. Fugue. 10 segundos restantes. Cinco em contando. Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para ação hostil. Ativada e apostas. Carregando! Ah, mentira que eu estreifei para o lado errado, velho. Dez anos de Rainbow Six para eu estreifar para o lado errado. Que cabaço, mano. Nossa, mano, muito bom. O desativador de bombas foi instalado com medo. Eles acharam uma bomba. Vocês sabem o que fazer. Nossa, 20 anos de curto, Patifinho. 20 anos de curto. Fale na missão. Aliados neutralizados. Overtime! Não pode ser de boa, né, Hank? Tem sempre que ter um overtime. Ah, minha nossa. Nossa, não creio, velho. Não creio. Não creio mesmo. Tudo bem. Não vou me emocionar, não. Vou beber minha... Não, não vou. Vou beber minha aguinha. Claro que está com vontade de fazer pipi. Rapaz, que partida boa, né, mano? Todo mundo com um kill pra cacete. Nossa senhora. Nossa, que fascino, velho. Mas vamos embora. Mantenha a área e as bombas protegidas. Uh, a gente compensa nessa. Olha o martente. Defesas ok. Nova gravação ativa. Nova gravação ativa. Nova gravação ativa. Z4 a posto! Não vai crescendo, policiais! O Magnete cuida da gente. Raio de defesa operando. Hum... Repondo o carregador do... Ainda resta de inimigo vivo. Ainda resta de inimigo vivo. Beleza, um bom round para nós. Uff... Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Beleza, tamo no jogo ainda. Tchau, tchau. Acionando o trone! Edvando o trone de sorte! Repondo munição! Me dá cobertura! Carregando munição! Vocês acharão uma bomba! Carregando! Muita atenção! Bomba! Vazou! Vambora, morons! Eliminaram as forças inimigas! Que vitória, velho! E esse hack! Cê é louco, guys! Cê é louco! Foi bom, foi bom! Foi partidão! Foi daquelas que fazem a gente livrar! Porque que a gente chama Rainbow Six Siege, jovem! Cê tá maluco! Que partida! Que partida maravilhosa! Putz, a grila! Olha, velho! O pé de fava ali, o Gustavão Diamantes! Cê é louco! Deixa eu ver se mostra aí! Ai, tá bobeirando o Ningu! Tá bom ou não tá bom, mano? Vambora!